Música Fala galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft Minecraft o que? Nossa meu, to viciado demais no Minecraft Mas sim de Survival Games Nossa meu, gente o que eu? Eu comi meus remédios porque eu to embolando todos os nomes Eu to tentando falar o nome de um jogo, mas eu falo de outro É Survival Craft galera, dois Sim galera, um tempo atrás eu trouxe o vídeo de Survival Craft Aí eu até comecei o mundo, tanto até que o cavalo roubou até meus itens Cavalo maldito ladrão Mas galera, eu trouxe aqui mais um vídeo de Minecraft Nossa mano Caramba, espero que vocês não se incomode de eu falando que o nome do jogo é Minecraft Mas galera, eu to aqui trazendo de novo o Survival Games E sim galera, o dois Eu desinstalei o um Bem, eu tive que desinstalar E com ele saiu o mundo que eu criei pra gravar o vídeo Mas galera, eu voltei aqui com dois Então vamos recomeçar né Então vamos lá O nome do mundo vai ser Vamos ter que criar um novo mundo agora É... Peraí, deixa eu pensar aqui E escrito 20 inscritos Sim galera, eu quero que vocês cheguem em 20 inscritos Então bora lá Começar o nome O nome... Nossa meu O nome o que? O mundo Então bora lá E galera Se vocês estão gostando da série Dê seu like E compartilhe Por seus amigos A clássica cena Nós fomos abandonados Tchau barco Nossa mano Nem dá um tchau mano Mas galera Eu botei aqui uma skin Oxe Eita Peraí galera Só um minuto Galera Tive que criar aqui um novo mundo Porque Era pra eu ter já botado a skin Mas até que nasceu em um lugar bom Tchau barco Agora sente ao mesmo Pronto Eu quero ficar assim Pra mostrar minha skin nova Peraí Deixa eu botar aqui uma câmera boa Peraí Agora sim Aqui ó galera A skin ó Tá vendo? É ela É o mesmo É o mesmo cara da ilha Mas só que com a camisa de creeper E deixa eu botar aqui minha armadurinha aqui Minha armadura é Uma roupa aqui Que também serve como armadura Pra proteger Então vamos recomeçar né galera Já que eu já falei como começar no vídeo No primeiro vídeo Então eu não vou falar nada Que eu só vou pegar mesmo Se vocês não souberem É só ir lá no primeiro vídeo Então bora lá E galera Enquanto eu tô aqui recomeçando Eu quero que vocês Deixem seu like E também Se inscrevam no canal Sim Não sou meu como do mano Da TonaCraft93 E também Desculpa aí galera Por eu não estar trazendo muitos vídeos É porque Olha Eu já contei isso no Minecraft Meu Mundo Então vou ficar quieto Mas galera Esse aqui já é meu segundo vídeo Que eu tô gravando Depois daqui eu vou gravar Depois de alguns minutinhos daqui Eu vou gravar Outro Minecraft Meu Mundo E depois Vou gravar um vídeo Que eu não vou falar agora Vai ser uma surpresa Então bora lá Pronto Pronto Então bora lá Tem um alce ali Até que nascemos Em um lugar bom galera Porque o lugar plano É o melhor lugar de se nascer Porque é mais fácil De achar animais E também é mais fácil De não morrer Então bora lá Como sempre Eu vou já fazer Minha picareta Eu vou fazer uma pá Aqui pra eu fazer logo Um buraco aqui Daquele alce ali Que ele tá Abando pra mim E não tá com a cara Muito boa Mas bora ignorar Porque se não Se eu ficar muito Olhando pra ele Ele vai querer me atacar Bora lá Deixa eu fazer logo Um buraco aqui pra baixo Aqui finalmente a pedra Vamos aqui pegar as pedra Não mancai isso aqui É Então bora lá galera E galera Nessa série agora Já que não tem o 3 Eu vou gravar essa daqui E essa daqui Vai ser a série oficial mesmo Eu não vou trazer diariamente Chefe Talvez eu traga diariamente Não sei Não sei Mas tá tudo bem E galera Eu não tô trazendo muito Manicrem Eu mudo Por quê? Por quê galera? Vocês precisam Me dar dicas No comentário O que eu posso fazer E também galera Eu aceito mais dicas De construções Sim Com licença Eu não quero encreca com você Por enquanto Fazer logo aqui Minha espada Então senhor Só queria dizer que Taca ali pau 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 Você não é páreo Para eu rapaz Eu cheguei aqui Hoje eu já E eu já Nossa Começa a chover Ô galera Não sei se você sabe Mas sempre na primeira noite No primeiro Nesse jogo Quando você chega na ilha Começa a chover E não é só E não é só No meu não galera De todo mundo Se vocês tiverem Esse jogo Sempre na primeira noite Vai começar a chover Ou no primeiro dia Que ele vai Nossa Sempre com trovões Mas vamos lá Com a solta animal Porque aquele Aquele alce lá Não deu sorte Nossa Não quero enrolar Tô pensando em atrair Um javalo E pra cá Você Não Vê o outro galera Vê o Deixar aquele lá Vou bater nesse daqui Pronto Tchau Caiu um raio Bem ali galera Bora lá Dropa carninha Eu espero que você Dropa muito Tá bom Ah trecho tá bom Mas seu amigo Também vai dropar Bastante Não Não vou pra água não Pronto Pronto Só isso que eu queria Vamos lá carinha Dá pra carne aí Valeu Esse vídeo vai ser Meio curto galera Que Não Tá caindo muito rápido Vai ser meio curto Que eu Fiquei falando isso Mas Tô nem aí Então vamos lá Tem mais um javalei ali Que a gente pode caçar Vem Vem rapaz Vem Não Pronto Você vai ser o último Porque Minha espada Tá quase quebrada Bora Vai Agora deixa eu logo Fazer um abrigo Na caverna Vou fazer ali Porque eu já tô Começando a ficar com frio Ai Ai Nossa Tá apressada Eu pensei que já ia me atacar Ele saiu correndo bem na minha frente Mas bora logo procurar abrigo aqui Galera Esse daqui não vai ser meu local de abrigo Eu tô jogando nesse lugar aqui Porque Pra começar A ler aqui É fazer um abrigo Rapidamente e rápido Sério Deixa eu achar só Uma partezinha boa Aqui da montanha Aqui já tá Já tá perfeito Então bora lá Começar a cavar Vamos lá Aí aqui eu já começo A ir pro ladinho Aqui E até que é bom Fazer um abrigo Na montanha Porque Tem terra Então não preciso Fazer um chãozinho De terra E o pior Que tá chovendo Essa chuva não passa E eu não posso saber Se já tá ficando de dia Galera Esse vai ser nosso abrigo Temporário Enquanto eu vou fazer A nossa casa Eu tô falando Muito nossa Eu acho que eu tô pensando Que vocês estão no jogo Aqui Então bora lá Pronto Pronto Vamos lá Aqui E eu vou dar Já parou Já parou Já parou a chuva O que eu ia fazer Ai Deixa eu fazer logo Aqui a fornalha Que não deu Eu vou procurar Um pouco de carvão Para que Inumine um pouco Aliás não Já vi que já tá Ficando de noite Vamos lá Fazer aqui Rapidamente Rápido Aqui a fornalha E fechar a porta É galera A gente não teve sorte De achar um carvãozinho Mas eu não vou procurar Mais lá Não vou caçar mais lá Porque já tá Ficando de noite Não Nossa Começou uma besta Eu botei minha madeira toda Na fornalha Deixa eu fazer logo Aqui um baú Que eu Que eu vou Precisar muito Desse baú O ruim é que Os baús Não ficam gigantes Entenderam Porque no Minecraft Quando fica um baú O espaço é pequeno Ai quando junta outro Fica maior Mas aqui não Se eu já Eu tenho um mundo aqui Eu já fiz esse teste Não fica grande Galera Quem chegou aqui Não primeiro Quem chegou aqui Quem chegou aqui De paraquedas No canal Para dormir aqui Nesse jogo É só vir aqui Nesse bonequinho aqui E apertar aqui Na cama Mas tem que ser No chão Que seja Confortável Entendeu Pro personagem dormir Então bora lá Dormindo E eu acho que Já está chovendo Pelo barulho Deve estar chovendo Nossa mano Que isso É assim Eu mal acordei Já estão me dando susto E para comer galera É só pegar A carne aqui E botar aqui No rosto do boneco Um pouquinho Tá bom Eu quero sair Mas estou Mó comendo Esses lobos aqui Estou aqui Não Nossa mano Que isso aqui Já virou caté Rapaz Eles estão olhando Para mim Vou ignorar Bem Primeira noite Já sobrevi aqui Vou até aproveitar Aqui Fazer uma Botinha Que eu me esqueci Como é que é Me esqueci Como é que Fazer uma botinha Sim Não Deixa eu ver aqui No inventário Como é que faz Uma botinha de couro O bom desse jogo Galera É que Caso eu não saber Construir um item Eu posso ver aqui Não Não quero essa Eu quero Com aquele couro Com couro duro Não Essa não Eu acho que é Essa daqui Dá para fazer uma calça É bom fazer uma calça Melhor do que nada Pronto Agora eu sou o homem Do bermudão É E é por isso mesmo Mas galera Esse vídeo Eu vou ficar Nossa Olha só Tem um arvo ali Mas galera Esse vídeo Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Compartilhe galera Sim Compartilhe para os seus amigos Para o canal Crescer mais Sério Também galera Deixe seu like Curte o vídeo E E é só isso mesmo Bela falou E fui